Esse aqui é o Playstation 2 mais caro da Feira do Rolo Master System da Tectoy Controle remoto teammate, pai Controle remoto que controla qualquer tipo de aparelho Esse aqui é legal porque ele é translúcido aqui no meio, mano Playstation 4, esse tá muito leve, mano Parece que não tem nada dentro, mano Nota de 50 reais de luxo, velho Ô tio, tio é foda, né? Pra quem tá em busca do coito do infinito, ó Acabamos de achar aqui, ó, o Viagra Natural, hein? Nintendo DS LL aqui, tá custando aqui Quanto que tá saindo esse Playstation 2? Edição especial do Rating Clean Olha que da hora, gente Aqui é o CD dos Cavaleiros do Zodíacos e do Super Mario Bros, mano Esse aqui é uma iguaria Difícil de encontrar esse aqui na Feira do Rolo, hein, mano? A gente encontrou aqui umas fitinhas de Atari aqui, ó No cantinho, tem um robozinho aqui diferenciado no rolê Ó o Batman, não liga nesse Batman aqui Esse aqui é bonito, hein, mano Esse Batman aqui tá muito louco, velho Rapaz, eu não sei, não faço nem ideia O que é a Piticas, ó Mas se alguém souber, põe no comentário do Star Wars, ó Não sei se Piticas é esse negócio aqui Ô gente, eu encontrei um negócio diferente aqui, ó Esse aqui é um Marantes Esse aqui, podemos resumir que ele é um controle remoto Que controla qualquer tipo de aparelho, mano Isso aqui é diferenciado Na Feira do Rolo, o vendedor, ele tá pedindo R$100,00, mas assim, a média disso aqui é em torno de R$800,00, R$1.000, R$1.600,00 E tem um outro Marantes aqui também que é referência Esse aqui é lotado de botão Esse aqui é diferenciado Esse aqui é um controle remoto teammate, pai Rapaziada, custando R$7.000,00 na internet, né Aqui na Feira do Rolo, aqui o vendedor tá pedindo R$100,00 Esse aqui é um analisador de cabo Esse aqui é uma curiosidade Esse aqui eu nunca vi um troço desse aqui, mano E agora tem um Funk aqui Que esse também é um outro analisador O vendedor aqui, ele tá pedindo sem conto também Mas na internet sem conto ele por uns R$4.000,00, mano É um aparelho diferente, mano Aquela fitinha de Game Boy de origem duvidosa Perdida no meio do rolê E é R-Type 2, eu não sabia que tinha pra Game Boy, mano Aquele despertador clássico aqui, mano Esse é o verdadeiro, hein, mano Olha, esse aqui é até gostoso de você virar aqui a catraquinha aqui E esperar ele bater, mano, diferenciado Ó, gente, fitinha take lacrada, hein Sincão, ó Difícil achar, hein, mano Pouca gente usa isso aqui, mas Sem encontrar ela no estádio aqui, ó E outra, se for levar a caixa toda ainda tem promoção Ó que da hora, gente A chama aqui é um Suno, aqui Esses minigames aqui de origem duvidosa Aqui é interessante Porque todo dia a gente acha um Toda vez que vem na feira a gente acha um modelo diferente, mano Quem coleciona minigames tá enrolado Porque esse universo é infinito Ó, gente, aquela televisãozinha retro gamer ali Das antigas E outra, pra você trocar de canal Você tem que virar a catraca do rolê É, caramba Pense bem da Tectoy ali do lado Ó, gente, aqui tá um amplificador de sinal Eu pensei que fosse alguma coisa pra testar Mas é um negócio diferente Que a gente encontra na feira do rolo, tá É umas oportunidades que a gente não vê todos os dias, né, mano É, cara, é aquele cavaleiro dos zodíacos da Shopee aqui, ó E o pé dele é de ferro Esse aqui é um pezinho verdadeiro aqui, ó 90 conto, não dá nada Ó, gente, aquele ventiladorzinho retrô Diferenciado no rolê Ó, gente, aqueles quebra-cabeça físico pra caramba Esse aqui, o cara fica o dia inteiro pra tirar esse negócio daqui de dentro Não sai nada, filho A gente mostrou os cartuchinhos de Atari no começo, ó Mas tem aqueles RF, né, de Super Nintendo Não sei se esse é de Atari ou de Super Nintendo Acho que deve ser de Atari Diferenciado Tem muita gente que usou, né, mano Quem que usou e cortou esse aqui com a faca muito, mano Esse aqui é das antigas, mano Só, ô, tá Digita a palavra retrô Se você é dessa época, pai Ó o Digimão aqui de origem duvidosa do Playstation 1 E, ô, tá Tem um relógio aqui invocado, hein, pai Esse aqui também tá diferenciado no rolê, mano Rapaziada, quem gosta de antiguidade A gente encontrou aqui Umas colheres, uns garfos Eu não sei se o nome correto é isso Né, mas, ó Você vê que é diferenciado no rolê O vendedor tá pedindo uns 3 por 100 reais aqui Esse aqui nem garfo, nem colher não é Esse negócio aqui é pra você pendurar na parede Pra você pegar e colocar eles aqui Né, mas, ó Ele é diferenciado Ele é muito pesado, ó Ele é muito, mas muito pesado, mano Rapaziada, tamo aqui, ó Na barraca do Bin Laden, pai Não dá nada Todo junto Obrigado 150 reais, hein É, cala aí 150 conto Esse é o Brasil que nós temos, ó Todo sabadão Guarulhos Feira do rolo Vida em perigo, né, Bin Laden É, nóis Tamo junto Tá certo, ó Tamo junto Danada Olha que da hora, gente Achamos aqui uns controles de PC, mano De vez em quando a gente acha uns negócios diferentes, exóticos Esse aqui é aqueles cabos de PC Ô, patrão Quanto que é? 20 conto 20 conto Deixa eu ver aqui, ó Olha aí, gente, ó 20 conto aqui no rolê Tá certo Oportunidade Bom que tá na caixinha, né, mano Essa caixinha aqui tá inteira Difícil encontrar na caixinha, né, mano Por mais que seja de PC A gente ainda Acha oportunidade, ó 20 conto E vem dois, hein Festei nas feiras do rolo É esses clonezinhos de Super Nintendo aqui, ó E não é caro, não É baratinho, né, mano Tem, né, uns gêmeos Esse aqui também é um controle que dificilmente a gente encontra Apesar que ele é de PC, né Apesar que esse aqui é USB, ó É mais moderno É grandão É uma nave o botão, hein, mano Seis botão Pra quem curte jogos da SEGA, arcade Seis botão corrida é uma boa Né, tem ali uns controlezinhos de play Tem esse aqui Que que é esse aqui? Sei lá, que que é esse aqui Que que é esse aqui, você sabe? Tem umas peças pra encaixar E tá dentro da caixinha Ah, não tem mais nada dentro da caixinha Tá faltando as peças Tá faltando as peças aqui Uma peça com formato da forma É pra encaixar Ó esse outro aqui, ó Com clone Esse aqui é legal Porque ele é translúcido aqui no meio, mano Pra PC, né É pra PC, ó Ele é translúcido É um pouquinho sujinho Mas não dá nada Já era Olha, ele é todo translúcido É bonito esse aqui, mano Só as oportunidades Do game que tem entrada USB Esse daqui Que que é isso aqui, mano? Eu não faço ideia Eu não faço ideia Eu faço coisa pra mulher De cabelo Ah, deve ser bagulho de De matar a gente Danada De cabelo Que que é isso? É começou, né? Sei lá que que é isso aí Deixa eu ver Aí, gente, ó Parece um conversor Isso aqui É H É estranho, mano É porque quando é DVD Tá escrito DVD, né? Tem bagulho de HDMI Tem VGA ali também, ó Entrada HDMI, né? É HDMI e VGA É As curiosidades aí Que da hora, gente Pra quem curte videogame Às vezes acham os controles Bem diferentes, mano Os controles exóticos Esse aqui é USB, mano Tá saindo 10 conto cada um aqui Inclusive tem um outro aqui De Playstation 4 Esse tá muito leve, mano Parece que não tem nada dentro, mano Assim, é arriscar, né? Geralmente pra quem precisa de peça É uma boa, né? Porque É nervudo esse aqui, mano Ó que radinho da hora, mano Esse radinho também tá 10 conto aqui É É diferente, né, mano? Tá A cordezinha dele é muito bonita Ele tem um teclado numérico Eu não sei pra que que serve Não sei se é pra escolher música Ele não tem entrada Ah, ele tem entrada MP3 aqui USB, mano Então Só vamos Agora esses microfones Eu acho eles muito top aqui Tá 20 reais cada um E ele faz um som dele mesmo aqui Eu não sei se a bateria Acho que o carregamento dele é USB Né? Esse aqui também é interessante Eu tô querendo entender O que que é isso aqui Isso aqui é um profissional Focus Tecnologia A CARED Não sei o que que é, mano Agora deixa eu ver se o outro O vendedor jogou um outro aqui, mano Tá jogando as coisas aqui, pai Tá até que é embalagem Sei lá o que que é, mano Se alguém souber o que que é Põe pra mim no comentário Ó, gente A chama aqui Um dólar fantasia Esse aqui, ó 25 reais, tipo uma edição comemorativa E tem essa do real Aqui também, de 50 É a mesma estampa feita pelo Banco Central Mas é É feita pelo Banco Central É a mesma estampa Que a original Mas é o Banco Central que faz mesmo? Caramba Só que essa daqui ela é sem valor Numismática Mesmo que ela mexe só com cédula Mas ela é sem valor Não tem valor nenhum Tá gente, mas ó, bonita aqui É tipo umas notas de dinheiro de luxo Né mano Mano, é como se fosse uma nota de 50 reais De luxo, véi, olha que bagulho muito lindo Olha essa de 100 aqui, mano Essa é muito louca, véi Ah, tem uma de 2 reais, nossa, essa aqui tá brilhando Essa de 2 reais, ela tá 18, é isso? 18 reais, a nota de 2 reais Aí rapaziada Pra quem tá em busca do coito do infinito Acabamos de achar aqui, ó, o Viagra Natural, hein, esse é diferente Rapaz, fala pra mim Qual que levanta mais a moral? Uma nota de 100 reais de luxo Ou um Viagra Natural? Põe no comentário Galera, acabei de encontrar aqui O Playstation 2 Esse aqui ele é roxo, lilás, eu não sei exatamente Esse aqui é o Playstation 2 mais caro da Feira do Rolo, véi E outra, aqui do lado dele Tá um outro que é translúcido Dá pra ver uma pecinha aqui Dá pra ver aqui os outros aqui Rapaz, esse Playstation aqui, mano Eles são mais de mil reais Mas antes de eu falar o preço Eu quero mostrar umas outras oportunidades Que eu encontrei aqui na Feira do Rolo Rapaziada, acabei de achar aqui O Toy Story of Thor Né, eu tô jogando a versão dele Que é a versão do Ai, do Beyond Oasis Né, sabe quanto custou a oportunidade dessa? Tá lacrada, pai Lacrada não, perdão Tá zerada Olha que lindo, mano Tá por apenas 500 reais, mano O que você acha, véi? Um jogo que eu sempre quis ter Na minha coleção originalzinho, pai Um dia eu ainda vou ter um cartucho desse Se ele não custasse tão caro Eu levava esse aqui pra casa E ó, gente Esse Star Wars de Playstation 3 Ele tá custando 500 reais Lembrando que Star Wars é doença brabo, pai Aquela Tekken 3 Que tá custando nada mais Nada menos que 200 reais, pai Rapaz, Play 1 aqui tá valorizado, hein Um jogo do Shrek Custando 120 reais, mano E aí? A sua cara A sua cara deve tá igual a dele agora Quando você ficou sabendo do preço, né, pai? Da hora, mano E um Nintendo DS LL aqui Tá custando aqui 600 reais aqui, ó Na Feira do Rolo Esse aqui na caixona grandona Porque até porque A gente tem uns outros modelos de DS aqui Eu acho que esse aqui Se eu não me engano, gente Se alguém puder confirmar Esse aqui foi o primeiro Nintendo DS, né Acho que é o primeiro modelo, né Acho que essa caixa eu nunca vi Né, ele até é um pouquinho mais Batatinha, né Podemos dizer É oportunidade Você sabe quanto custa esse aqui, pai? 450 450? Tá, pé Sai da minha loja Aí, gente Por 120 reais aqui, ó Temos aqui os Cavaleiros do Zodíaco Aqui, mano Esse é o Brasil que a gente quer, mano Apesar que esses aqui São os modernos, né, mano? Mas não deixa de ser bonito, né? O Cavaleiro do Zodíaco Todos eles são legais, velho Esse aqui também é muito louco, hein, mano? Um SPAL, velho Esse aqui tá custando 130 reais, mano Um boneco invocado esse aqui E as oportunidades a gente encontra aqui, ó Um Master System da Tectoy Outra Põe Tectoy no comentário Se você acompanhou até agora no vídeo Porque esse aqui tá custando 100 reais Tá baratinho Uma oportunidade na Feira do Rolo Já foi mais caro Ele é um plug and play Inclusive tem review dele no canal do colecionador E uma Dragon Cast Esse aqui é um dos melhores jogos de RPG Inclusive do Playstation 1 Dragon Cast 7 Saiu nos 180 reais Eu acho que é 180 reais aqui Ah, né? 80 reais é isso? É japa, né? Japa não vale nada, né? Caramba, mano Deixa eu colocar no chão então Gente, um desses aqui É o Playstation 2 Deixa eu só confirmar Essa daqui é uma edição do Playstation 2 Midnight Black Esse aqui é difícil de se encontrar Ele é translusto É uma oportunidade na Feira do Rolo Só que assim Eu não entendo nada de Playstation 2 Meu negócio é Mega Drive Por isso é importante você se inscrever no canal agora Deixar seu like Porque isso vai me ajudar Sabe quanto tá custando esse aqui? Esse aqui tá saindo por mil reais na Feira do Rolo, mano Eita peste, mano Agora esse que eu tô com a mão em cima, rapaz Esse é o verdadeiro Esse é pancada Eu não faço nem ideia O menino já perguntei quatro vezes pra ele Mas o menino falou o nome ali E eu não sei o nome Eu vou ali perguntar pra ele Qual o nome desse aparelho Pra gente informar certinho Rapaziada É Rattinclem Esse aqui é um Playstation diferenciado Agora chegou a verdadeira hora Ô tio Tio é foda, né Quanto que tá saindo esse Playstation 2 Edição especial do Rattinclem Acho que é assim que se pronuncia Quanto sai? Quanto? Esse sai mil, mano Mil reais? Eita peste, mano Tá aí, gente Mil reais É o mesmo preço desse aqui Esse é um e 300 Esse é um e 300 Então eu falei errado Então eu inverti os preços Então esse é mais caro que esse Meu Deus do céu, gente Esse é mil reais E esse é mil e 300 Por que que ele tá nesse valor tão alto? Assim, ele já é uma edição especial Mas o que que simboliza ele, essa edição? Ai, que eu quero É que você quer o valor alto mesmo, né? Fala assim, pode aí, né? Ai, gente Mil reais um Playstation 2 E mil e 300 reais Você acha que vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário Bota sua vida em perigo aqui Junto comigo Aí outra Assistiu o vídeo até o final Digita a palavra PS2 Que eu vou saber que você É um borracha emocionado E tem problema junto De verdade Junto comigo nessa missão Quer assistir o vídeo inteiro? Digita a palavra PS2 E já comenta pra mim Se você curtiu Esse formato novo de vídeo De fazer vídeo pausando E mostrando mais índices Não se esqueça de curtir E compartilhar com seus amigos Se você não gostou do vídeo Compartilha com seus inimigos Eu deixei os cards Na tela dos últimos vídeos Que estão bombando no canal Muito obrigado E que Deus de saúde a todos